Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Neste momento, para analisar a Cogna, a operação teve um desespero do mercado recentemente, que faz zero sentido, a empresa de educação mais relevante no ensino superior, com a Croton, a plataforma de ensino básico, a Vasta, é outra parte da operação e a gente tem a saber com menor relevância, mas ainda assim a gente vai ver a evolução que teve ali na contribuição anual para a operação financeira deste trimestre, desculpa, do ano de 2023, que é bem positivo e mostra o ganho de relevância da operação. Além disso, nós temos novas vertentes de crescimento que a gente vai comentar, eventualmente a gente abre, uma ou outra, a gente teve o início ali de B2G, a empresa com o governo, mais recentemente na Vasta, se não me engano, duas, três, três trimestres atrás começou isso e a gente vê a evolução contínua, agora tem mais um aqui também na Vasta. Uma outra questão ali, eu vou entrar ali, escola bilingue, franquia e por aí vai. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente no vídeo do terceiro trimestre 2021, vale a pena ver, aqui na descrição se encontra o link facinho, toda a análise que a gente tem, sempre tem na descrição o link para clicar das análises anteriores. A gente inicia com a abertura da estrutura de acionistas na tela, a operação estruturada como corporation, ou seja, não tem um controlador específico, algo bem positivo, geralmente gera, geralmente gera ótimo, gera governança geralmente mais positiva, dado que o conselho é escolhido por voto, não é ninguém com desejo específico de levar a operação para um lado ou para o outro. Aqui a gente tem uma operação com maior, uma das operações com maior discrepância entre preço versus entrega operacional do portfólio. Então essa daqui é disparada, uma das que tem mais absurda discrepância entre a entrega operacional e a precificação do ativo. A gente vê a evolução do preço desde a última análise na tela, com queda no período, simplesmente nenhum sentido. A gente vai ver isso quando eu começar a explicar a análise do operacional financeiro, especialmente vendo com o comparativo, com o pior momento da pandemia, não o pré-pandemia, o pior momento da pandemia, 30 de março marcou esse pior momento, onde a gente vê, de março de 2020, só para avisar, onde a gente vê o ativo 34 pontos percentuais abaixo do mesmo período. Um dos maiores exemplos do que eu falo sobre a diferença do preço do ativo para a operação da empresa, uma vez que o trimestre tem um resultado novamente outstanding, não é um resultado positivo, não é um resultado ok, é um resultado outstanding, é um resultado fora do comum muito positivo. Aqui basicamente dinheiro grátis. Sem encher linguiça, a gente passa o do diligence, destaques na tela para o pause. Aqui vale pontuar as partes ali do consolidado, mostrando o décimo trimestre consecutivo de crescimento do EBIT da operação, incluindo a evolução na margem, que a gente vai ver daqui a pouco. E o GCO, a geração de caixa operacional após investimentos, cobrindo com folga o serviço da dívida, ou seja, conseguindo investir, gerando caixa com a operação, conseguindo investir e conseguindo pagar o serviço da dívida, ainda assim sobrando caixa no final. Então, zero de preocupação com relação à estrutura de capital da operação. Nas aberturas das operações, a gente vai ser um pouco mais econômico nessa análise. Dado que não tem muito a explorar, não tem porquê, como eu disse, eu não vou ficar enchendo linguiça aqui. Croton, com continuidade da melhoria, a gente vê a base de alunos, a evolução da base de alunos na tela, nada que chame muita atenção. A gente vai ter mais atenção ali na parte da Croton Média. O sexto trimestre de crescimento da receita líquida da Croton, que é algo que a gente viu acompanhando desde aquela virada, alguns trimestres atrás, sete trimestres atrás, pelo sexto trimestre agora consecutivo, então a virada lá para seis trimestres atrás. Nesse trimestre com um crescimento mais módico, de 1,7%, ano contra ano, está ainda assim bem positivo. E se a gente pensa ali, seis trimestres está crescendo sobre uma base que já tinha começado o crescimento, certo? Se quatro trimestres atrás a gente estava no mesmo período do ano passado, o comparativo aqui de 1,7% já é sobre um período que já estava com um crescimento mais agressivo, com resultado operacional robusto, incluindo a melhoria da margem EBIT da entrega. A Croton Média com forte operação, mais um forte crescimento e ganhando cada vez mais relevância na operação, o anual mostra justamente o aumento na contribuição do resultado operacional da companhia como um todo, consolidado. Aqui vale pontuar o potencial de crescimento, a gente já tem quatro novas faculdades de medicina prontas para operar, já visitadas com nota 5 pelo MEC, então não é aquela questão de qualidade, ele não pega para a gente. Está em praças já com presença da empresa e com forte demanda, está faltando aí basicamente só o voto do STF, aí a gente tem algum nível de alinhamento positivo, uma vez que geralmente ali é seguido o relator. Então tem tudo para ser aprovado, não tem uma garantia, certo? Dado que Brasil até o passado é incerto, mas assim, a gente tem aí um direcionamento bem positivo para aprovação dessas faculdades. O Horizonte, como a gente vê ele pela Croton Média, aqui gera um ganho violento para a gente. O Horizonte aí com forte alinhamento aqui na parte da Croton Média. A Vasta entregando novamente resultado sólido, a abertura da receita líquida, cobertura por área aí na tela. No trimestre a gente não tem reconhecimento de receita do B2G, dos negócios deles com o governo. O primeiro trimestre de 2024 volta a ter reconhecimento de receita com o B2G novamente, com programas para o governo novamente. continua sendo uma avenida de crescimento, com conversas para expansão. Justamente outros estados e por aí vai. O resultado operacional com forte evolução e melhoria da margem também. A segunda operação dentro da empresa com melhoria da margem. E mais uma avenida de crescimento, o Start Angulo. Uma rede de franquias bilíngues com mais informação na tela. 15 contratos assinados, 54 em negociação e a gente tem algumas aberturas das operações com foto e tal, bonitinho aí na tela. Com demanda maior do que esperada e por aí vai. Por último, o que a gente tem a saber antes de entrar no consolidado, com o trimestre bem positivo, o anual mostra ganho consistente em relevância para o resultado operacional do consolidado, algo que a gente veio falando, que a operação tinha menos contribuição, mas vem ganhando relevância, cobrindo aí a qualidade do trimestre, do último trimestre, especialmente por sazonalidade, cobrindo aí o restante do ano que teve pontos menos positivos, como a gente comentou nas análises passadas, de qualquer forma, muito, muito positivo. Está na tela aí para a informação. Passando ao consolidado, a gente tem receita líquida com crescimento de 12,6% ano contra ano, trimestral. O EBITDA recorrente, 17,1% ano contra ano, trimestral. A margem com melhoria forte, vai de 27,8%. Para 28,9% e 1,1 ponto percentual de aumento ano contra ano no trimestral. O anual também tem evolução ali, um pouco mais módica, mas ainda assim bem positiva, recobrando cada vez mais a qualidade operacional na entrega ali do EBITDA, na geração de fluxo de caixa operacional, que a gente pode considerar como proxy. Aqui vale a abertura da questão do resultado líquido, que é o ponto que deixa todo mundo desesperado, porque a galera gosta de focar na árvore, gosta de esquecer a floresta, a gente tem um prejuízo ajustado de 373,6 milhões de reais, está causado por um efeito pontual, não recorrente e não caixa, e que pode ser revertido depois. O valor do crédito da baixa do IR diferido, basicamente isso aqui se trata da baixa de um imposto de renda diferido, por reorganização corporativa temporária, para a entrada dos mais médicos, no mais médicos. A gente vê o valor de 434 milhões desse R diferido que foi baixado, após o mais médicos, seguindo ali uma sequência de regras e temporalidade, ela poderia constituir novamente esse diferido. Então, assim, isso aqui não traz qualquer, qualquer desabono para a operação, essa questão aqui. Isso aqui é pura e simplesmente uma questão pontual, não caixa, do momento, com relação à escolha ali de atuar no mais médicos e ter ali um ganho, isso aqui pode ser revertido no médio e longo prazo, zero, ridiculamente zero, preocupados daqui, é muita cegueira, focar nesse ponto aqui, e achar que isso aqui afeta o ganho de qualidade operacional que a gente vem falando ali durante toda a análise aqui, consistentemente, do ganho positivo da operação. Está voltando aqui à qualidade forte da operação, a gente vê, é uma forte geração de caixa operacional, menos o CAPEX, menos os investimentos, a evolução agressiva ano contra ano, está mostrando consistência no anual, no ganho anual, a gente, vale a pena aqui também olhar, prestar um pouco mais de atenção ali na parte do, que foi citado lá em cima, na hora de destaques, que é a geração de caixa operacional menos investimentos após o serviço da dívida, ou seja, gerando caixa operacional, cobrindo os investimentos e cobrindo com folga o serviço da dívida, certo? Então, zero preocupado, com contínua redução na alavancagem desde o terceiro trimestre de 2022, alinhado com o esperado, agora em 1,83 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 1,88 no trimestre anterior, o curto prazo da dívida coberto com folga pelo caixa da operação, onde a gestão informa aqui que não precisa de caixa, não precisa fazer captação, mas pode vir a fazer captação para liability management, ou seja, para melhorar ali a dinâmica, custo, alongamento de endividamento. Então, vejo isso como bem positivo, eles vêm fazendo esse trabalho há bastante tempo, fazem de uma forma bem positiva. Está finalizando aqui, dinheiro de graça, operação entregando forte evolução alinhada com o proposto, preço do ativo não tem qualquer, qualquer vínculo com a realidade da operação, muito feliz com o andamento, a minha posição está aqui do lado, a alguma distância ainda do preço atual. Eu vejo como uma ótima opção no setor de educação, vem fazendo um trabalho sério e pragmático que tem dado resultado em forte evolução ali operacional. Isso durante um período pressionado, que mostra a capacidade da gestão e resiliência e com dinamismo nas estratégias. Está se adaptando à nova realidade do setor e vem entregando consistentemente e com força. O preço completamente descasado da realidade, que deve ter forte melhoria no cenário com a inflexão do macro e a, sei lá, algum nível de Prozac no café da galera que opera mercado. Está a longo prazo engatilhado e muito positivo. Se cair, vai tomar raquetada. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como meio detalhe. Um grande beijão a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!